O irmão, como é que o irmão fez com a mão? Fez assim, e aí quem que apareceu atrás da mão do irmão? Olha lá, vamos ver. Como é que é, Carol? Ah, ela também. Ah, é, eu vi. Carol, Carol. Esse que o irmão fez? E olha aqui, fala uma coisa, papai. Carolina. Esquece, você vai pegar a copyright do vídeo. Vai, vai. Vai aparecer a música no fundo. E aí, você tá vendo aí, Carol? E aí, eu vou pegar a copyright do vídeo. E aí, eu vou pegar a copyright do vídeo. E aí, eu vou pegar a marca do vídeo.